A meditação de hoje é uma meditação de energização do meio ambiente e também um trabalho com a energia do eclipse lunar que nós teremos hoje, já entramos nele, né? Nós vamos trabalhar essas duas energias. Então, vai inspirando e expirando, aquietando a sua mente e se conectando com a ametista. Agora, nesse instante sagrado, eu estou materializando uma ametista dessa em cada uma das casas que está nos acompanhando na meditação. Então, recebam a ametista que nesse instante chega aí na casa de vocês, trazendo cura, trazendo harmonia. Escolha um lugar para colocá-la mentalmente e vá aquietando a sua mente, respirando profundamente, refletindo sobre o que a vida está te pedindo para aprender agora, sentindo a ametista aí com você, sentindo esse instante, sentindo esse momento. E através da respiração, do inspirar e do expirar, você encontra o seu eixo de equilíbrio e de silêncio. Para você receber a positividade desse instante, para você receber a ametista materializada na sua casa, agora. E você inspira e expira e vai acolhendo cada pensamento que vem na sua mente, olhando para todos os seus sentimentos, percebendo que eles fazem parte do seu ser. Então, você diz para cada um dos seus sentimentos e dos seus pensamentos, eu vejo você. Então, você acolhe esses pensamentos que chegaram e esses sentimentos todos. E você acolhe no seu coração e deixa ir. E você vai percebendo toda a agitação, inquietação, ansiedade. Você vai percebendo todas elas se manifestando e sendo dissolvidas na fé desse momento energético. E você inspira e expira. E sente nas suas mãos a ametista. Elas acabaram de chegar aí na sua mão, limpando toda a sua casa, limpando os seus pensamentos, limpando os seus sentimentos. E então, você se conecta à lua e acolhe toda a energia que ilumina o planeta nesse instante. É hora de dissolver o passado. É hora de deixar o passado ir. É hora de deixar que a cura aconteça. E um raio luminoso, vindo diretamente da lua, alcança todo o planeta. Um raio de transformação. E na velocidade da luz, nós somos transportados para um castelo todo de cristal. E lá dentro, uma festa acontece. E nós somos convidados para iniciar essa revolução energética. E então, nos sentamos numa bela cadeira e ficamos admirando cada um dos convidados que vão chegando. E quando acabamos de sentar, é uma cadeira toda, inteirinha, feita de pedra ametista. E quando nós acabamos de sentar, eis que vem entrando pela porta, Iemanjá. E ela chega vestida com as espumas do mar e os braços ornados de pulseiras de alga marinha. E da sua cabeça sai uma linda coroa de corais. E nesse instante, uma luz intensa energiza todos os oceanos. E nós inspiramos e expiramos profundamente. E ela entra majestosa atravessando todo o salão. E então, é a vez de olharmos para Oxóssi. Que retoma sua túnica de ramos macia, enfeitada com as plumas de todos os animais terrenos. E cada pluma e cada ramo energizam cada animal, cada árvore e cada arbusto do planeta. E nós inspiramos e expiramos e Oxóssi atravessa o palácio. E então entra Ogum, com uma couraça de aço brilhante, enfeitada com tenras folhas de palmeira. E ele ilumina cada rincão do planeta na energia de cura apropriada para esse momento. E então Ogum atravessa o grande salão. E se senta ao lado de Emanjá e de Oxóssi. E é um contentamento tão grande que nos invade. Mas eis que na porta está chegando mais um convidado. E na verdade é Oxum, que cobriu-se inteira de ouro. Trazendo nos cabelos as águas verdes dos rios. E uma bruma de paz chega até cada mina do planeta. Renovando toda a nossa água. E nós inspiramos e expiramos na bruma dessa paz. E um colorido, num clarão, se dá na entrada de Oxumaré. E as suas vestes vêm trazendo todas as cores. E em suas mãos, os pingos frescos da chuva. E toda a atmosfera do salão se renova. Na energia de Oxumaré. E das suas mãos, dos pingos da chuva. Sai um raio. E surge no meio do salão, Inhansã. Vestida com um simbilante vento. E trazendo a mais pura energia. De todos os cristais. E ao lado dela, surge Xangô. Vestido no trovão. E o planeta se renova na chuva, no raio e no trovão. E nós inspiramos e expiramos. E a energia, cada vez mais forte, transborda em todo o planeta. Então, na porta, surge Oxalá. Envolto num manto de fibra. Branquinho de algodão. E esse manto cobre cada uma das cabeças das pessoas que estão no planeta, agora. Neste tempo. E então, Oxalá fala a todos nós. Eu abençoo todos vocês. Com alegria. Com integridade. Com aprovação. Com precisão. E principalmente, com natureza. Para que vocês possam perceber que tudo no planeta forma um grande organismo. E para que vocês saibam que o que acontece à Terra acontecerá a vocês e também a todos os animais. porque nós todos somos um. E ouve-se um silêncio. E ouve-se um silêncio para que todos possam receber as bênçãos que Oxalá acabou de nos dar. e nós nos empライra dos animais e depois da Terra e você usa no papel mas o que acontece na terra e você também e pelo Facebook e vê-se um silêncio pensando, em cima em cima o que acontece e temos que ela e expiramos, trazendo tranquilidade e contentamento para esse instante. E saímos desse salão num voo calmo, tranquilo, admirando ainda cada um dos orixás, admirando a escolha que fizeram na proteção da nossa natureza. E nós voltamos ao planeta, trazendo toda essa cura e derramamos sobre todos a nossa volta. E devagarinho, cada um no seu tempo, vai voltando e mexendo o corpo, mexendo os braços, abrindo os olhos. Gratidão por esse instante. Gratidão por esse instante. Gratidão. Qual? Quer o seu instante? Gratidão por esse instante. Vamos lá. Obrigado.